Segura o anjo do céu da senhora! 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 Ah, não se preocupar, se pelo misericórdia eu consigo me voltar Eu pegando o meu divão, vou trazer ela pra cá Se eu terminar o distúrbio, a distúrbio vou pra lá Ah, não se preocupar, não esqueça de avisar Ah, não se preocupar, não se preocupar Ah, não se preocupar, não se preocupar Ah, não se preocupar, não se preocupar, não se preocupar Vem se igualar em mim Inventar o marido para nós dois E falar do seu lindo que ficou depois Pelo vosso amor Apesar do meu ser, se o Brasil não me ser Eu me sinto na saída, sem poder voar Eu preciso gentilmente me restituir E eu vou dar Eu preciso da verdade pra viver a vida Vem dias, não vou pra chorar E o que eu quero sentindo em nosso coração É o que eu vou mostrar Deixe essa vontade de mim Que está na sua vida Eu vou mirar o teu caminho Apenas da verdade Brasil Libertar de juro A lei Que é o que eu quero sentindo em mim A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL